Pois é, o Rubens está aqui. Tudo bem, Rubens? Boa tarde pra você. Obrigado pela participação. A Luzia do Laboratório Biocromo. Tudo bem, Luzia? Boa tarde. Então vai. Boa tarde, Solari. Rubens, só me explica o seguinte. O seu Sebastião surgiu na sua vida quando você tinha 13 anos. Sim, na minha vida foi, quando eu tinha 13 anos. Qual foi a história que contam pra você? Sim, ele disse pra mim que na época a minha mãe estava separada do... O marido dela, que ela era casada, né? Ela se separou, conheceu ele, eles tiveram um namoro, mas logo ela voltou com o marido. Mas foi um relacionamento muito longo ou como é que... Foi um pouco longo, né? Porque depois ela voltou com o marido, aí... Mas e qual o seu Sebastião? Sua mãe ficou... Não, pouco tempo. Pouco tempo. É, pouco tempo. Aí logo ela ficou viúva do meu marido e depois que ela ficou viúva, ele aproximou muito, voltou aproximar a minha mãe, né? E o que a sua mãe falava pra você? O que a sua família contava pra você? Antes, na verdade, ela falava que o meu pai tinha morrido, que ela não queria realmente, porque na época ele não quis assumir a paternidade, ele não queria... Ah, quando a sua mãe engravidou, o Sebastião não quis assumir. Não, ele não queria assumir a paternidade, assim ela falava, né? Porque hoje ela é falecida. E aí ele falava que não queria assumir a paternidade, então ela falava assim, por que ele não queria ajudar na desfez ou assumir mesmo a paternidade, ela achou melhor eu falava que o meu pai tinha morrido e tal e... E aí você passou todo esse tempo, até os 13 anos, quando ele apareceu, até então você acreditava que seu pai teria morrido? Sim. E aí? E aí depois que ele apareceu com 13, que eu tava com 13 anos, eles chegaram uma bela noite lá, ele e minha mãe, falaram, hoje não, eu vou te contar a verdade de quem é seu pai. Aí eu tava com 13 anos, quando eles me contaram que ele era meu pai. E eu até achava estranho, porque depois que minha mãe ficou viúva, ele passou, foi encontrar muito lá em casa. Ele contava muito lá em casa, passou a ir direto lá em casa. Eu achava que era muito estranho, né? Mas você, particularmente, acha que você é filho biológico do Sebastião? Sim, eu fui pôr da minha mãe que eu sou filho dele, né? Que a minha mãe falava, porque ele assumiu a pena de minha mãe e os dois... Ele e a sua mãe assumiram, né? Assumiram, agora era filho dele, né? Luzia, como o Sebastião é falecido, como é que foi feita a investigação? A reconstrução genética, Luares, é realizada a partir de parentes de primeiro grau deste suposto pai. Ou nós fazemos com os pais dele, ou filhos legítimos, ou irmãos. Nesse caso, nós fizemos com os filhos legítimos do suposto pai, para levantar o perfil e, assim, fazer a investigação. Então, são os supostos irmãos do Rubens? Justamente, isso mesmo. Aqui está o resultado. Rubens, e assim, para a sua família, sempre foi tratado como se fosse o seu pai mesmo? Sim, foi, como se fosse o meu pai mesmo. Aí, até mesmo que os outros irmãos meus também, sempre teve... Vocês se parecem? Pouco, eu vou assim, as pessoas falam que a gente parece um pouco, né? Tem pouca aparência, mas, assim, particularmente eu não acho. Você quer ou não quer ser filho do Sebastião? Vai, sim, a gente precisa ter um, né? Precisa ter um pai, né? Está preparado para o resultado que está ali? Vai, tem que estar preparado, né? Luzia, o Rubens é ou não é filho do Sebastião? Com base nos resultados obtidos, conclui-se que existe uma probabilidade de aproximadamente 99,999% do suposto pai ausente Sebastião Vieira da Mota ser considerado o pai biológico do filho investigante Rubens Antônio Pereira. Você é filho do Sebastião, seu pai, e ele não mentira. Apesar dele não... assumiu com 13 anos, né? Mas eles não mentiram para você. Não mentiram. A partir desse encontro, né? Porque até então tinha mentido, né? Até então tinha mentido, tinha omitido, é verdade. Olha para a câmera 3 ali. Manda um recado agora, agora oficialmente, seus irmãos. Bom, pessoal, agora vocês queriam o DNA para uma comprovação do nosso irmão verdadeiro. Estamos aqui agora, a comprovação, estamos aí. Vida para frente agora. Vida que segue, vida que segue. A Luzia vai te entregar o resultado desse exame. Com esse exame agora você pode buscar, né, Luzia? Colocar o nome do Sebastião na certidão nos documentos dele, né? Justamente. Ele deve ter um processo aberto, né, até porque... E aí ele, com esse documento, ele consegue inserir. Ó, parabéns para você. Obrigado, Rubens. Luzia, nós vamos mandar abraço para quem? Dona Maria Solomão. Dona Maria Solomão. Um beijo para a senhora. Obrigado pelo carinho. Mandou o recado aqui pela Luzia. Está sempre acompanhando a gente. Obrigado aí pelo carinho, viu? Luzia, tudo bom? Até a semana que vem, tá? Obrigada. E você também tem uma história que depende de um exame de DNA? Manda para a gente, liga na nossa produção 3254-9287. 3254-9287 é o telefone para você ligar. Você vai contar a sua história e aí nós vamos fazer o exame de DNA e você vai participar aqui do nosso quadro DNA, Hora da Verdade. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto